Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Me falaram que você queria uma dica quente aí pra sua OAB. Então vou falar de um tema que vai cair na sua OAB em Direito Ambiental. Vou falar um pouquinho sobre competência administrativa ou competência material. Pergunta é quem tem competência para cuidar do meio ambiente? Quem tem competência para proteger o meio ambiente? Quem tem competência para aplicar sanções na área ambiental? Resposta a todos os entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Ok? Põe na tela aí, diretor. Então vamos lá, competência administrativa. Lembre do seu concurso aí, pra sua prova da OAB, competência comum, tá? Pode cair em ambiental ou em constitucional. De todos os entes, tá? União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Que me interessa aqui especificamente, área ambiental. Proteger documentos, proteger obras e outros bens de valor artístico, histórico, cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e ciclos arqueológicos. Além da proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas. Então, seja poluição visual, seja poluição sonora, seja poluição hídrica, etc. Todos os entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm competência. Da mesma forma, competência pra preservação de florestas, preservação da fauna e flora. E, lembrando, aí em constitucional, essa competência pode ser chamada também de competência comum, competência cumulativa ou alguns autores ainda chamam de competência paralela. Queria dica rápida? Continue comigo!